Um cidadão foi abordado e preso em flagrante por tráfico de drogas na cidade de Salgado. Acompanhe o vídeo, por favor. Eu tô usando aí, vendendo pra mim, doutor. Vendendo pra quem? Vendendo pra mim, doutor. Você compra e vende pra você mesmo. Você acha que eu sou otário, ué? Comprei pra mim mesmo. Foi, né? Não quer. Trouxe a capital. Trouxe a capital. E tava vendendo aqui pra quem aqui dentro? Pra mim, doutor. Sim, quem era que comprava? Foi? Quem era que comprava? Você é viciado. Quantas pedras de creque tem aí? Não sei dizer não. Não sabe quantas pedras de creque. Como é que você vende e não sabe? Hein? Ó, não vem aqui mais pra saudar não. Você não vai vir mais. Você tá preso em flagrante. Você que tá fora de gíria, qual foi a sua bronca? Eu tô com o assalto. Assalto de quê? Celular. Celular. Foi, porque... Você é de onde? De Barroa da Aracadinha. Que bairro? Coroa do Meio. Coroa do Meio. O nome? O nome? Juliel. Fulgo? Hein? Sim. É Léo, né? Não, Juliel. Juliel. Pois. A casa caiu. Olha, pessoal. Existe um outro levantamento que mostra que mais de 70% dos crimes que acontecem aqui no nosso estado tem relação com o tráfico de drogas. Aí você vem furto, roubo, tudo isso, né? Alguns homicídios também em relação, tudo isso vem puxando aí pelo tráfico de drogas. É um mal social muito grande. A gente sabe que o combate ao tráfico de drogas, ele permanece, ele é contínuo. E claro que a gente sempre busca aqui mostrar a realidade que é quando o jovem se enfia neste mundo perdido, que é o mundo das drogas. O uso da droga, o pai ou a mãe que tem o seu filho envolvido nisso e sabe, porque muitas vezes esconde, não é isso? O pai e a mãe ficam aflitos por causa da situação. Claro que o diálogo é sempre importante, mas quem está nessa vida de droga, meu amigo, o povo cabeça dura. O povo cabeça dura. E infelizmente, a realidade é essa. Cadeia. Cadeia.